Mano, tamo aqui já fazendo uma limpeza, porque hoje, Gabs, é dia de quê? Deixar a moto solca. Cara, fi. Salve, salve, amigo nobre. Hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Seguinte, rapaziada. Recentemente, eu acabei dando uma XJ6 2018, 2019. Zé, mano, bagulho novo pro meu irmão de presente. E é igualzinho a minha moto, essa aqui, mano, uma XJ6 que eu tenho. E ela está exatamente agora, mano, com 3.840 quilômetros rodado. Mano, essa moto aqui, rapaziada, ela tá zero. Só que tem um único problema nela que eu já tô um pouco incomodado, que é o quê? Essa moto, ela tá original, mano, o escapamento dela tá zero. Zero, sem barulho, você pode acelerar pra cortadilha, você quase não ouve. E, um tempo atrás, quando eu cumpri a minha XJ6, o Renato fez a proeza de deixar ela solcando. Então hoje, fi, isso aqui tudo eu vou arrancar, irmão. Isso aqui eu vou tirar tudo, ó, tá até frio, mano. Mano, hoje a gente vai arrancar essa marmitona e vai colocar, fi, esse 4 polegadas bolar. É 4 polegadas aqui? Eu acho que é. Eu acho que é, mano. Olha o tamanho. A gente tá dando uma limpada pra não ficar tão sujo. É que ele tá começando a enferrujar, né? A gente vai dar um traque. Isso que ainda a gente vai pintar o bagulho, não vai deixar ele zero, mano. Então, fi, eu não quero nem saber. Eu acho que o Renato vai gostar, porque é das antigas do Renato, ele andava só o cano. Eu não consigo andar só o cano, porque, mano, é muito barulho, chama muita atenção. Então já deixa o dedo no like, compartilha esse vídeo, mano. E o mais importante, se você tem que comentar alguma coisa, comentar, mano, a moto que você gosta, a moto dos seus sonhos, tá ligado? Comenta muito. Então, agora, vamos começar as preparações pra gente deixar essa moto só o cano, fi. Só o cano. Rapaziada, é o seguinte, chegamos aqui no Paulinho. Vou apertar aqui, que a moto já tá em cima da plataforma que o Leandrinho trouxe pra mim, que eu tive que vir de Jetta pra trazer o escape. Nego, a gente pintou. Cadê esse escape? Barulho é massa, hein? Eu tenho uma missão. Não, vem cá. Não fala nada, que eu quero te mostrar uma coisa. Cadê a XJ? Quero te mostrar um único detalhe. Mano, olha o tanto de moto que tem. Ó. O que você acha dessa XJ, nego? Tá bonita? Lindo, tá molhando a moto. Sabe quem quer? O que é isso? Eu dei de presente pra ele. Não é a sua? Não, eu dei de presente pra ele. Não é a sua? Não? A minha tá em casa, eu dei de presente pra ele na dessa moto aqui. Mas é igualzinha? É a mesma. Só que, ó, olha a quilometra... Mano, 3.700 e pouquinho. Viado. 3.195. Foi o melhor presente de aniversário que eu já dei na vida pra alguém. Só que, mano, tem um presentão. É amanhã. É, ó, mas, ó, como dei um presente, eu não quero fazer uma trollaxe. Já fiz logo no começo. Então, hoje, a gente vai deixar essa XJ6 só o cano. Mas eu quero o cano bem errando mesmo. O bagulho, mano, aloprando tudo. Fechou? Então, nego? Mano, essa moto, rapaziada, é muito linda. Tá fria? Desfriou? Então, vamos começar agora a fazer todo o processo aqui pra deixar lá só o cano. E, mano, uma coisa que eu tô vendo aqui que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um remap na minha XJ6. Porque eu vou tirar um racho, Renato. Fazer. Não, porque eu tenho que tirar um racho, XJ versus XJ. E eu... Você remapia a sua antes. Ah, ele me entende. Eu quero fazer um remap, porque eu, Renato, fez um rolê e eu tomei um pau na arrancada. Pé, o Renato, ele é bom em arrancada. Bom pra caralho. Então, já vou fazer um remap na minha. A do Renato tá bonitona. Então, vamos deixar lá só o cano. E eu que vou voltar no toque, fi. E, ó, bom, sem placa, fi. Cê é louco? Fih, não vai passar a milhão, mano. Então, vamos começar agora. Já já me vejo essa moto bem rando. Rapaziada, é o seguinte. Esse aqui é o escape antigo que a gente vai guardar pra quando o Renato querer, né, colocar a maritona. Fica mais boa. E o Filipim já colocou nele. Ele te esgueira. Olha... Não, não. Ele pintado ficou monstro demais. Neve, não, cês dominaram, né, de coração. Dominou. O pessoal tá olhando aqui, Ross. Sei que trouxe a moto novinha. Bonitinha. Agora vai fazer esse tal barulho, Neve. Agora acabou, rapaz, namor. Acabou. Agora é o momento. Não vi, não vi? É de turvalo, tem pra isso. Eu fiquei no vácuo. Bonitinha. Agora vai fazer esse tal barulho, Neve. Agora acabou, rapaz, namor. Acabou. Agora fiquei no vácuo? Não sei. Então, rapaziada, a gente só tá terminando de colocar os últimos detalhes aqui na moto. E aí sim, a gente vai partir pra rua pra levar essa moto lá em casa e ver a reação do Renato ganhando ela solcando. Eu tô achando que ele vai até gostar. Porque ele já falou que queria deixar ela solcando mais pra frente. Eu falei, quer saber, filho? Vou ser primeiro que ele. Já vou colocar ela só o bagaço, né, filho? Vamos aloprar essa moto agora voltando pra casa pra ele poder lembrar o tempo que a minha moto era solcando. O povo era louco, mano. Mano do céu. Nossa, cara. Nossa, cara. O bagulho tá perrando tudo. Nossa, vamos pra casa agora com ela solcando. Rapaziada, a braba tá solcando, mano. Nossa senhora. Olha isso, meu parceiro. Que saudade dessa moto solcando, mano. Que saudade. Ela tá muito, muito barulhenta, mano. Muito barulhenta. Isso aí é louco, mano. Agora eu tô com vontade de deixar a minha, X-Jota, solcando. Sério do céu. Nossa. O Renato vai gostar, velho. Eu só não gosto que ela tá assim, ó. Ela tá sem os retrovisores, mano. Daí eu já não gosto. Não gosto. Me sinto meio... Sem ponto de visão. Mano. Vamos então curtir essa moto. Nossa. Caraca, mano. Essa moto tá muito novinha, mano. Olha isso, mano. Que moto zero. Mano, que moto gostosa, velho. Que moto gostosa. Juro. Sem comparação. Ela solcando agora, ela fica muito mais gostosa, tá ligado? Muito mais gostosa. Daí dá vontade de você andar com uma agulha, tá ligado? Dá vontade de você acelerar mesmo, curtir. E eu espero que o Renato goste dessa moto, filho. Ele falou, Gui, eu gosto de moto solcando. É das antigas. Me lembra das antigas. Então eu falei, é? Então pera aí que não vai dar um jeito. Calma aí. Vai ser uma surpresa pra ele. Mano, essa moto é muito nova. Eu tenho a mesma XJ. Só que essa aqui, tipo, os maritinhos tá mais durinho. Tudo tá mais gostoso, tá ligado? E agradecer ao Paulinho, ao Filipinho, ao pessoal que tava lá. Que, mano, deixou a moto solcando agora. E eu vou fazer um remap na minha para tirar um papo. Não, mano. Nem o Renato. XJ6 versus XJ6. Eu ganhei ainda do Thiago. Então, viu, quero ver se agora o Renato vai ter a mesma pilha. E vamos ver se o Renato tem o mesmo toque, mano. Mas eu sei que o Renato é bom pra caramba, velho. Uhul! Bora aqui, mano. Mano, olha esse hotel, mano. Que isso, velho. Surreal, mano. Surreal. Surreal. Que moto forte, mano. Que moto forte, que moto forte. Ela só canta, tá louca demais. Vai, dá espaço, dá espaço, dá espaço. Nossa, mano. Que isso, velho. Eu só queria saber da grau. Mano, que isso, velho. Que moto, que moto louca, mano. Só o cano estralando tudo, fi. Mas eu tô com medo, mano, de andar com ela só assim. Porque ela tá muito barulhenta, mano. Chama muita atenção, velho. Cê é louco, meu parceiro. Olha essa reduzida, velho. Ela só o cano, ela dá uma reduzida muito gostosa. Bora, 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 bora. Abre o espaço, abre o espaço. Mano, que isso. Comenta aí, rapaziada. J6, só o cano ou ela é a original? Comenta qual que vocês gostam mais. Nossa, mano. Que isso. Muito alta, mano. Muito alta. Cê é louco, pai. Eu quero dar um corte de giro com ela, mano. Pra mim, eu vou ouvir ela solcando. Pra matar os velhos tempos, tá ligado? Lembrar os velhos tempos. Vamos ver se consigo, mano. Vamos ver se dá tempo. Mano, que moto suel. Vamos lembrar os velhos tempos dela. Vamos ver se dá tempo. Mano, que moto suel. Caraca, 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 velho. Ela soltando, acaba com o mundo, acaba com o mundo. Você é louco, meu parceiro. Vamos pra casa agora. Vamos presentear o Renato agora. Com a moto CJ6 dele soltando. Com a moto DJ6 dele soltando. Vamos ver a reação dele, se ele vai gostar ou não. rapaziada seguinte cheguei aqui em casa já eu vim com ela manda da esquina empurrando ela pra não fazer barulho e eu já pegar a reação do renato agora mano velho a moto está muito barulhante e direi no motovlog como o bagulho tá alto então é agora que já vem a cara do renato Vem, 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 mano, mano, você ainda não viu, mas anima o povo pra ficar aí no gramado, mano, deixar ninguém sair daí. O Gui tá com a surpresa, não sei o que é, com o Renato. O que será, hein? É outra moto. Surpresa, surpresa, é outra moto. Outra moto? Uhum. Outra moto? Ó. Olha, mano, é outra moto, cara. Outra moto. 100 mil. Nossa. Gui, Gui. Olha o Gui Jada. Caralho, mano, você deixou só o cano. Eu falei que... Eu ia dizer que isso é uma travalagem. Caralho, Gui. Eu ainda pintei. Esse aqui é a sua ponteira, seu escape. É tipo assim. Nossa, eu queria tanto ter feito esse vídeo. Eu fiz primeiro que você. Nossa, Gui. A gente pintou o escape, mano. 1.800 km rodadas, só o cano. Nossa. Nossa, eu não posso passar aí, cara. Tá muito alto. Nossa. Já. Já dominou, mano. Não, não. Essa moto, eu não tinha andado nela primeiro. Mano, é tudo durinho, é tudo gostosinho. Troca de marcha. Não, é delícia, mano. Ela tá zero. E o melhor ainda, mano. Eu tava com ela solcando. Não tem placar tão, filho. Eu tava indo a milhão. Você vai ver o vídeo, eu cortando de giro com ela. Nossa, na BR é muito gostoso. Não, Viato, você não veio tocando a moto, não. Vem, hein? Ah, Viato. Sério, mano. Mano, essa moto... Mano, a sua moto aí agora tá perfeita. E eu estou intimando você agora pra um racha. XJ versus XJ. Já levou um pau ontem? Eu não vi, eu não lembro. Não tá no meu vídeo. Ah, já que riscaram aqui já. Vixe, não fui eu não, hein? Ah, já fala que não fui eu, que eu andei bonitinho com a moto. Tinha esse detalhe ontem aqui, gente? Tinha, tinha. Eu não sei. Eu não sei, eu não vi. Mas ó, seguinte. Curte, é verdade. Boa. Aê, aê, Léo. Obrigado. Não veio. Nossa. Torre. Mano. Torre, agora aproveita a sua moto solcando. Sem graça. Você vai... Quer arma de choque? Quer arma de choque? Boa, porra. Rê, você falou que vai trocar de cor, né? Você falou que vai trocar de cor. Você falou que vai querer trocar de cor, não falou? Então, é pra você voltar às antigas. XJ só solcando, barulhenta. Gostei da brincadeira. Brincadeira? Não, né? E o bom é que os cabos já são seus. Então você não vai ter que devolver. A gente pintou ele de preto, tá bonito. Olha a cor que ele tá, Rê. Os amigos não cuidam de porra nenhuma. A gente pintou com a tinta específica pra poder ter temperatura. Senão ele vai amarelar. E vai ficar feio que nem a minha que tá, mano. Nossa, que bonito. Então, é isso, rapaziada. XJ6 solcano. Melhor trollagem que eu poderia ter feito. E é isso, mano. Eu vou mostrar a minha agora pra vocês verem. Rapaziada, então tá aqui a XJ6 do Rê, mano. Solcano, bonitão. Eu acho que ele vai manter por um bom tempo ela desse jeito. Porque, mano, é um som gostoso. É um jeito agradável, tá ligado? Dessa moto. E, ó, eu vou mostrar a diferença de uma moto solcano e de uma moto original. E, assim, querendo ou não, a minha não tá 100% original. A minha, ela tem, tipo, um buraco no escape pra fazer um pouquinho mais de som. Ó, vamos ligar a moto aqui do Rê. Botar um neutrozinho. E, mano, olha o som da moto do Renato. Olha aí, mano. Ó. Não, vou até desligar, mano. É um som absurdo, mano. É um som absurdo. Vamos agora mostrar o som da minha. Você vai ver, você vai falar, ah, não. Eu quero ela só o canto também aqui. Vamos ligar ela aqui. Neutrozinho. Olha a diferença quando ela fica parada, ó. Mas tá fazendo barulho. Não, tá fazendo barulho. Mas, tipo assim, não é a mesma coisa de uma, mano, uma solcano, tá ligado? É diferente. Então, mano, se preparem que agora temos as duas xijotas, as duas irmãs aqui no YouTube. Uma berrana, a outra mais silenciosinha. E, mano, eu estou intimando o Renato pra um racha agora, xijota versus jota. Mano, ele tem toda uma fama, que ele é o rei das arrancadas e tudo mais. Esse bichinho é bom mesmo. Só que, mano, eu quero fazer... Eu vou trapacear. Eu vou fazer o remap na minha primeiro, antes que ele faça na dele, pra gente poder tirar um pega nervoso, fechou? Então, agora, as duas xijotas aqui, muito monstra. E é isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece de compartilhar com toda a família, comentar bastante e se inscrever no canal, fechou? Então, valeu. Falou. Beijo no coração. Fui. Tchau. 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 Tchau.